Olá, meu nome é Silvana, sou professora de matemática na Escola Estadual Homero Alves, em Franca, São Paulo. Quando ouço a palavra educação, outras três palavras vêm à minha mente. Profissão, amor e formação. Educar é minha profissão. São com os provimentos da educação que sustento a mim, a minha família. Realizo meus sonhos e desejos. É também um ato de amor, pois é por meio da educação que o jovem tem a oportunidade de buscar sua formação pessoal e profissional. Ninguém ama o que não conhece, por isso procuro conhecer bem meu aluno, saber do que gosta, do que não gosta, da sua relação com o mundo. Elaboro nossas aulas, ora em duplas, ora em grupos, com o auxílio de jogos, músicas e também da tecnologia, em especial do WhatsApp, onde temos a oportunidade de trocar informações e esclarecer dúvidas. Enfim, nossa relação acontece dentro e fora da sala de aula. Há também momentos em que as aulas são expostas coletivamente. E é aí que meu aluno tem a oportunidade de conhecer o meu mundo, a minha relação com a matemática, a minha postura, o meu vocabulário. Enfim, educação para mim é uma relação de troca, onde os meus alunos aprendem comigo e eu aprendo com eles. Desde que começamos a ter aula com a professora Silvana, conseguimos melhorar muito o nosso conhecimento, conseguimos entender o que é verdadeiramente a matemática. A professora tem liberdade para impor respeito em suas aulas, assim educando bem seus alunos. A aula dela é dinâmica, é um desafio, brincadeiras, demonstrações, e ela dá oportunidade para todos os seus alunos. Com a explicação dela, a aula fica mais fácil de compreender. Ela vai ajudar a desafiar as atividades com seu psicológico, para ativar nossos conhecimentos nas suas alunas. O quadrado do catetão é a hipotenusa, às vezes sua projeção, é, e o quadrado do catetinho é a hipotenusa, às vezes o seu Nzinho. Olha só, mas que loucura, o produto dos catetos é hipotenusa, às vezes a altura, e agora a conclusão, o quadrado da altura multiplica a projeção. Música Música Música